Aquele dado deputado federal Martinho Chaves, regime machado, Jonas Pinheiro Beleza, tá aí então, festa bacana, festa bonita Martinho Chaves agradece de coração a cada um de vocês Todos os seus apoiadores em todas as regiões que marcam a presença aqui Nessa festa bonita E queremos também já registrar aqui a presença do vereador Vavado Marro Vereador Edivaldo Borges e a presença da vereadora Banda Rosa Mais uma vez, um abraço apertado para todos vocês Em nome de Martinho Chaves, tá aí então, festa bonita E eles arrochando essa nova nação, os vozes do piseiro Esses aqui vieram pra fazer diferença, beleza? Quem tá gostando da festa, não é bonitinho Eita, eita Vão também pra doutora Regiano embarcando presença, tá? Olha, lembrando que o pulo pulo tá lá em frente do clube Liberado a fila do menino tão grande Enquanto a doutora Regiano, o pulo pulo do Bustela Produções E do Bacão Diversões, tá lá Liberado, vamos galera MP Lanchis e companhia Põe o cantalho, pode do Piseiro Sim, vai na calmazinho Puxa 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 Pronto, Juás Carinha, Manacaru É de fé O que é isso? Quando me vê, ela vem e sai só pode catar Щão, ah, rarsão, bai, já se jucou Toda amiga que vem o cão, bai, já se jucou Quando me vejo, ela vem pra jantar de casa Eu a juventude, eu tô com sua amiga que tem o gudão Quando me vejo, ela vem pra jantar de casa Eu a juventude, eu tô com sua amiga que tem o gudão Eu a juventude, eu tô com sua amiga que tem o gudão Eu a juventude, eu tô com sua amiga que tem o gudão Eu a juventude, eu tô com sua amiga que tem o gudão Música Música